Olá meus amores, um grande abraço mais uma vez, já estamos de volta e com novidades desse que é considerado o maior programa já existente, programa lançado e agora o cadastro já começou. Vou falar sobre esse novo auxílio que é liberado e o valor vai de até R$ 2.490, você vai entender como é que você vai ter acesso, como você fazer para ter direito a isso, são várias categorias. A partir de agora, novo auxílio, esse é o auxílio que já está liberado, o cadastro já começou, espero que você acompanhe todas as informações até o final desse vídeo. Eu sempre digo que os bons exemplos devem ser copiados e esse está sendo, sem sombra de dúvidas, um dos melhores exemplos que todo o Brasil deve copiar. Como é que você está, tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejo um dia especial, abençoado por Deus, que dê tudo certo hoje para você, que Deus possa realizar todos os seus sonhos, tá? Já peço isso aqui, um joinha, um like, é importante você fazer isso agora, faz isso, dessa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Desse outro lado aqui, é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Olha, atenção você do sudeste e do maior estado do Brasil, novo auxílio é liberado e o valor chega até R$ 2.490. Preste atenção como você pode participar desse programa, para diferentes grupos. Pois é, começou a ser liberado o novo auxílio que vai alcançar jovens e adultos de mais de 80 municípios. Estou falando do Bolsa do Povo, que vai oferecer bolsas e benefícios que pode chegar até R$ 2.900. Agora preste atenção, entenda por que esse já está sendo chamado do maior programa da história, pelo governo estadual. Estou falando para você que mora em São Paulo. Preste atenção quais são as principais opções e como as inscrições estão acontecendo. Bem, o Bolsa do Povo, já está no portal Bolsa do Povo São Paulo. Esse projeto aprovado e sancionado está unificando vários programas sociais do Estado em um único tipo de cadastro. O destaque é o número de ofertas aumentadas, a partir do investimento inicial de R$ 400 milhões. Depois que o Bolsa do Povo foi aprovado, ações que já existiam voltaram a ter destaque. Entre os principais estão Via Rápida, Renda Cidadã, Aluguel Social, Bolsa Trabalho, Ação Jovem, entre outros. Sobre o cadastro Via Rápida de R$ 210,00. Bem, dentro de cada um desses programas existem diferentes ofertas. Novas vagas de emprego, cursos profissionalizantes, bolsas de estudo, auxílio moradia. As oportunidades variam de acordo com o programa. Para você participar desse Bolsa do Povo, muita gente quer saber, as inscrições variam de acordo com cada ação. Ou seja, não existe uma única inscrição para todos os programas, mas sim editais específicos que eu vou mostrar para você. Por isso, preste atenção. Se você é um jovem que quer entrar, estou dando um exemplo. Você que é um jovem que quer entrar no mercado de trabalho, ou você que é mãe ou pai tem um jovem que está a fim de abrir essa oportunidade para ele, ele que é jovem, para entrar no mercado de trabalho, então você precisa procurar o programa Ação Jovem 2021. Se você está procurando um curso profissionalizante, deve buscar detalhes sobre o Via Rápida no site que eu vou mostrar para você. Bem, você deve seguir um passo, que eu vou mostrar para você, esse passo a passo, de como se inscrever no Bolsa do Povo nesse ano de 2021. Dá uma olhadinha no seu celular, porque tudo vai funcionar através desse site. Dá uma olhadinha no seu celular, no seu notebook, na sua TV. Está vendo isso aqui? Isso aqui é o programa Bolsa do Povo. Investimentos de um bilhão de reais nesse ano. É considerado já o maior programa de assistência social e transferência de renda da história do Estado. E aí vem dizendo aqui, ao lado do combate à pandemia, da preservação da vida e da obediência à ciência, estamos também enfrentando o crescimento acelerado da pobreza e da vulnerabilidade em São Paulo e no Brasil. Um governo responsável segue dando atenção à saúde, à vida e à proteção social. Diante desse cenário, com a Lei nº 17.372, de 26 de maio de 2021, o governo do Estado de São Paulo criou o Bolsa do Povo, programa que vai beneficiar mais de 500 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social. O programa Bolsa do Povo possui sete eixos programáticos. E aqui é que entra o que você deseja. Assistência social, qualificação profissional, educação, saúde, esporte, trabalho e habitação. E aqui vem, o principal objetivo do Bolsa do Povo é amparar a população em situação de vulnerabilidade social. O programa Bolsa do Povo reúne programas e ações sociais e estaduais existentes e cria outros. Para saber mais sobre as ações, requisitos, condições de valores e benefícios, clique em uma das opções abaixo. Tem aqui a ação social, que é o exemplo que eu dei. Você clica nele, vai aparecer todos os detalhes. Tem o renda cidadã, tem o aluguel social, tem o Via Rápida, tem o Bolsa Talento Esportivo, tem o Vale Gás, isso aqui é o novo, R$ 300, três parcelas, três recargas de Vale Gás. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui do Ação Jovem. Vamos clicar na Ação Jovem para ver o que é que abre. A Ação Jovem promove a inclusão social de jovens entre 15 e 24 anos de idade, de famílias cadastradas no Cade Único, com renda mensal familiar per capita de até meio salário mínimo nacional. Cadastro Único Federal para programas sociais. Cadastro Único pode ser feito nas unidades do Crais, que são os centros de referência de assistência social de cada município. Tem aqui a unidade do Crais e o programa. Vamos clicar em programa para ver o que é que vai aparecer. Apareceu aqui, Ação Jovem. Aqui já jogou você para esse link. Aqui ele passa mais detalhes. Fala sobre a Ação Jovem, tem como objetivo promover a inclusão social de jovens na faixa etária de 15 a 24 anos, com renda mensal familiar per capita de até meio salário mínimo nacional. Aí vem aqui, o programa está presente em 642 municípios, como ajuda no valor de R$ 80 por mês, por jovem mês, com CPF cadastrado no Cade Único. Aqui vem mais detalhes, passando mais informações para você que tem interesse. Tá? Bem, aqui as unidades do Crais, que você clica. Retornando aqui. Bolsa Talento Esportivo. Ele está aqui, já fala sobre que oferece apoio financeiro para atletas de qualquer modalidade e diversos níveis de desempenho. Que pretendiam, aliás, que pretendam representar São Paulo e o Brasil em competições nacionais e internacionais. Para ter acesso, é necessário se cadastrar no projeto e passar pela avaliação de uma comissão de análise designada pela Secretaria de Esporte. E aqui diz aqui, fala do programa e aqui para você se inscrever. Clicou em se inscrever, abriu aqui a parte onde você vai fazer a sua inscrição. E aqui tem inscrições, formulário de inscrição, texto para pedido de concessão. Enfim, são várias informações de alguns programas do Bolsa do Povo. Então, é você ficar atento agora para poder fazer aí a sua, para você acompanhar o que é que você tem de interesse. Bem, sobre o Bolsa do Povo, quem vai receber? Essa é outra questão muito repetida. E aí muita gente pergunta, afinal, quem vai receber o Bolsa do Povo esse ano? Cada ação possui um público-alvo específico e pré-requisito de cada programa. E que o que foi divulgado é que quem tem direito ao Bolsa do Povo são pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os grupos prioritários são mais, são de mães, chefes e família que estão em situação de pobreza ou extrema pobreza. É importante que o beneficiário tenha cadastro no Cade Único. Caso não tenha, pode procurar a unidade do CRAS ou mais próxima. O segredo é, se tiver dúvidas, se dirige aí até o CRAS da sua região. Sobre os valores do Bolsa do Povo, bem, outra questão que muita gente está preocupada, curiosa, querendo saber, finalmente, é sobre os valores. Como dito anteriormente, os pagamentos acontecem por cada programa de forma separada. Entre os principais destaques de pagamentos do Bolsa do Povo estão Bolsa Trabalho, que é R$ 500,00. Deverá ser feita a contratação de mais de 20 mil pais e mães de alunos para trabalhar em cargas horárias e, no máximo, 4 horas por dia em escolas públicas. O Bolsa do Povo também pode pagar até R$ 2.490,00. O programa Bolsa Talento Esportivo, aquele que eu mostrei anteriormente pelo link, vai oferecer auxílio para atletas de diferentes níveis, de escolar a internacional. O valor mínimo é de R$ 415,00 e o máximo de pagamentos é de quase R$ 2.500,00. E o Vale Gás e Bolsa do Povo são três parcelas de R$ 100,00, que serão pagas a cada dois meses para milhares de pessoas. Pois é, essa é a novidade do Bolsa do Povo que trouxe o cadastro Vale Gás. Falei isso em vídeos anteriores. O governo do estado fez o cadastramento de famílias que estão em situações de vulnerabilidade e poderão receber o total de R$ 300,00. Então, essa é a questão. Você tem interesse, né? Então, você deve fazer isso. Procurar, justamente, se você tiver mais dúvidas, o CRAS na sua região ou, então, você acessa esse site que eu vou deixar aqui, que fala tudo sobre o Bolsa do Povo, tá? Que é esse que eu mostrei aqui para você. Deixa eu mostrar mais uma vez. Esse aqui, tá? Esse site aqui, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, no topo dos comentários. Ó, compartilhe esse vídeo. Você que tem interesse que isso aconteça também na sua região. Você que mora fora de São Paulo, por exemplo. Alex, eu moro em outro estado, eu queria um programa desse aqui. Então, compartilha para que o seu governador, para que o seu prefeito também possa fazer um programa parecido, né? Porque eu sempre digo que os bons exemplos devem ser copiados. E esse é um maravilhoso programa. 500 mil pessoas, aproximadamente meio milhão, né? De pessoas serão beneficiadas. Isso, direto e indiretamente. Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blogalexsilva, que está na minha lista de amigos, vai lá, blogalexsilva no Instagram. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.